Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o problema da pichação. O pessoal do Pó de Pé estava batendo papo sobre questão de pichação e falando que é uma arte, mas mais do que isso é uma agressão porque as pessoas não são vistas e aí o cara quer aparecer, quer botar o nome dele lá e aí ele vai e picha, ele até arrisca a vida para fazer a pichação. E, bom, vocês sabem, eu sou libertário, então eu acredito muito na propriedade privada. Isso é um absurdo, é um erro, é uma invasão da propriedade privada. Mas vamos entender o que foi o grande dilema que o pessoal está colocando aqui e, afinal, o que você acha da pichação? Você acha que é válido, que é uma arte, que as pessoas têm o direito de fazer isso? Enfim, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia lá. Eu agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, é um vídeo curtinho aqui, mas eu não vou tocar não porque pode dar problema de copyright lá com o pessoal do Pó de Pé. Mas não tem muito esquema não, não tem muito erro não. O pessoal está falando aqui, eles ficam batendo papo, negócio de pichação. E aí o outro fala, não, porque é uma coisa agressiva, mas é porque a pessoa quer ver. O pai dele construiu aquele prédio, aí ele bota o nome dele lá em cima e coisa e tal. Eu não sei quantos pichadores filhos de pedreiro tem por aí não, mas mesmo que o pai dele tenha ajudado a construir o prédio, ele não construiu sozinho. Então, continua sendo uma violação de propriedade privada isso daí. Então, eu não preciso duplicar a minha posição nessa história. Vocês sabem, é propriedade privada. Se você está invadindo a propriedade de alguém, você está agredindo ela. Pintar a propriedade de outra pessoa é uma agressão. Ah, mas é uma arte. Eu não discuto. Arte é uma coisa que depende de quem vê. A beleza de qualquer arte está nos olhos de quem vê. O que para mim parece feio, para você pode parecer arte. E eu não tenho problema nenhum com isso. A questão toda é, desde que seja, então, num lugar reservado para isso. Muitas cidades têm muros reservados para esse tipo de coisa, tem locais reservados para se fazer pichação. E aí, tudo bem, eu não tenho problema nenhum. Eu acho bacana e concordo. Tem algumas pichações, algumas artes urbanas que eu acho lindíssimas, que são realmente muito bacanas. Mas o típico que você vê aqui no Brasil, tanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, quanto em outras cidades também, é isso daqui. O prédio totalmente vandalizado, com um monte de pichação que... Não sei. Eu não gosto. Você pode achar bacana. De novo, a beleza da arte está nos olhos de quem vê. Mas eu, sinceramente, não vejo beleza nisso daqui. Então, no final das contas, é arte ou não é arte? Não tem problema. É arte. Só que isso não justifica fazer isso na propriedade de outra pessoa. Não tem essa, né? Se a pessoa autorizou, se você pediu e a pessoa autorizou, não tem problema isso daí. Enfim, e é um problema sério, porque você vê várias pessoas... Eu já vi gente humilde, que gastou dinheiro para limpar a casa, para pintar a casa direitinho. Porque eu não sei se vocês sabem, não basta dar uma passada de tinta por cima, não. Essa tinta aí é uma tinta forte. Você tem que raspar a coisa. Muitas vezes tiver até o reboco para tirar a cor da tinta, depois refazer tudo, pintar de novo, só para daqui a dois dias estar tudo pichado de novo. Porque justamente o pessoal quer aproveitar que a parede está limpa agora para pichar novamente. Eu, sinceramente, não consigo ver esse negócio de revolta e coisa e tal. Isso é muito... Para mim, é uma revolta mal direcionada. É uma coisa muito errada isso daí, né? Enfim, o pessoal criticou muito o pessoal do Podpair, até porque eles têm um negócio que já são ricos, né? Eles acertaram na vida, eles ganharam na vida, né? E eles têm aqui duas carros aqui muito bacanas, né? Está indo bem o Podpair, né? Que bom que está indo bem. E aí o pessoal está brincando aqui, que essas X6 aqui, que é o nome do carro, né? Estão pedindo muito para alguém invisível e com ódio ter seu nome visto nela, né? Já que pode, né? Por que não, né? Já que eles estão dizendo que está tudo ok, que é uma revolta das pessoas e coisa e tal, então está justificado, né? Enfim, é isso daí. E o Peter Jordan tentou explicar que não, que, pô, peraí, não é bem assim, né? A maior parte das pichações é feia pra caramba. Não tem nome de ninguém aqui, não sei o que lá. E o pessoal caiu em cima. Não, que absurdo. É uma arte. Aqui está escrito Dino, Félix, Tridente, Signos, Hot City, os Cururu. Eu também não consigo ler nada aqui. O ponto é o seguinte, eu acho que o ponto central dessa história é a propriedade privada. A propriedade não é sua, o muro não é seu, você não tem o que fazer nisso daí, né? Existem algumas tintas próprias pra você evitar a pichação, que facilitam você tirar depois. Não são perfeitas, mas que se você aplicar esse tipo de tinta, você consegue tirar uma parte da pichação, então seu muro não vai ficar limpinho, mas o pichador também não vai ter o prazer de ver a pichação dele ali. Então fica uma batalha contra esses pichadores, né? Enfim, é um dilema que é realmente complicado. E o Peter Jordan está reclamando aqui que parece que pichador tem mais fã-clube que a Taylor Swift, né? O pessoal ficou zangado e coisa e tal. Cara, tem a opinião dele. E é a mesma opinião que a minha, eu acho que não está errado isso daí, né? Não estou dizendo se é arte ou não é arte, eu acho que pode ser arte, né? Desde que seja na propriedade autorizada, que o dono da propriedade tenha autorizado você a fazer isso, você pode fazer a sua arte onde você quiser. O que você não pode é usar a propriedade de outras pessoas. Outra coisa engraçada é isso, o pessoal dizendo não que eles arriscam a vida deles e coisa e tal. Pô, caramba, por que não arrisca a vida pra fazer um negócio decente, né? Pra salvar alguém que esteja em perigo, pra fazer alguma coisa positiva pra humanidade, né? Vai fazer uma coisa destrutiva dessa, né? Enfim, é isso daí. O meu limite é a propriedade privada. Então, nesse caso, eu sou contrário à pichação, a menos que o dono da propriedade, o dono da casa, autorize a pintura ali. Se o dono da casa autorizou, problema resolvido, né? Mas pra não dizer que eu critiquei também o Peter Jordan aqui também, eu critico ele por esse último post dele. Aqui ele falou assim, ó. Ai, não, me criticaram porque eu critiquei a pichação e o argumento é que playboy não manja de picho e rico querendo falar de arte de pobre e não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ele fala aqui, não, não manja de nada, mas pichação é crime. Ô, ô, Peter Jordan, desde quando uma coisa tá escrita em lei como crime, quer dizer que a coisa seja ruim? Não tem essa relação, não, né? As coisas são boas ou ruins, independente de serem crimes ou não serem crimes. Crime é justpositivismo. Algum deputado em algum lugar achou errado. Eu acho errado a pichação pela questão da propriedade privada. É isso daí. Agora, a questão de ser crime e não ser crime, isso é totalmente irrelevante. Isso não contribui pra nenhuma discussão no final das contas, né? Aí o pessoal bota aqui, ó. Não, ah, o cobra fez um grafite. Pô, caramba, isso aqui é bonito, isso aqui é outras coisas. Aposto que foi autorizado pelo dono do prédio. O cara não ia investir numa coisa bonita dessa se o dono do prédio fosse pintar depois de branco depois, né? Enfim, é isso que eu penso nessa história, né? Acho que invadir propriedade privada de outra pessoa é errado sempre. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.